Mas ela tá como R7? Tô encostado na parede E ela sarrana encostando em mim Ah, 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 ah Vai, assim, assim Safadona, senta e toma Encostando a buceta em mim Safadona, senta e toma Encostando a buceta em mim Safadona, sentira e soma Encostando a buceta em mim Safadona, sentira e soma Encostando a buceta em mim Safadona, sentira e soma Encostando a buceta em mim Vem, 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 fica assim Vem, 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 russando a buceta em mim Hoje o bonde tá assim, hoje o bonde tá assim Vem, vem pra putaria que o menor é sem limite Vem, vem sentando pro menor que tem pro crime Vem, vem, vem sentar pro menor que tem pro crime Mas ela tá como, R7? Encostado na parede, ela sarra nem gostando nem bem Vem, vai, vai assim, vai assim Safadona, senta e toma, encostando a buceta em mim Safadona, sentira, toma, encostando a buceta em mim Safadona, sentira soma, encostando a buceta em mim Safadona, sentira soma, encostando a buceta em mim Vem, 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 fica assim, vem, 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 vem russando a boceta NEMI Vem, vem russando a boceta NEMI Hoje o bonde tá assim, hoje o bonde tá assim Vem, vem, vem pra panteria que o menor é sem limite Vem, vem sentando por menor que tem pro crime Vem, 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 vem Cê tá o menor que tem